Salve, salve galerinha, beleza? Bem vindos de novo ao canal. Hoje estou trazendo um joguinho para vocês, uma review, um jogo de 2023, foi lançado em junho de 2023, um jogo de FPS tático, modo campanha e cooperativo, online multiplayer, lançado para PS5, Xbox One, Xbox Series, XS, PS4 e PC. Espero que vocês curtam, desde já, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Primeiro squad, a priori target is due south of your position. Roger, 2 story, about 100 meters south. That's affirmative. You'll have to clear your way to it. . Lean into it. That was easy, bitchy. . . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso?